Em uma noite especial com seu marido, esta jovem nunca imaginou que um simples pedido mudaria sua vida para sempre. Tudo começou com uma simples conversa sobre desejos não atendidos e a necessidade de liberdade. Quando ela sugeriu a seu marido que abrissem o casamento para novas experiências, nunca esperou a reação devastadora que se seguiu. Ele sumiu, não só de sua vida, mas levando consigo tudo o que ela possuía, deixando-a à mercê do seu próprio destino. Você já sentiu a vontade de fazer algo que sempre esteve em sua mente se soltar? Bem, deixar se levar e deixar sua mente tomar o controle sem disciplina e fazer o que sempre quis fazer? Bem, eu pensei que estava me fazendo sentir viva novamente. Eu queria ter aquela sensação que todos têm de se sentir livres novamente. Eu queria me lembrar de que você também pode se soltar ou se divertir enquanto está casada. Você já compartilhou seus desejos mais profundos com alguém apenas para essa pessoa desaparecer da sua vida? Imagine dizer alguém que você ama que quer um futuro juntos, mas com a liberdade de explorar conexões com outras pessoas. Foi o que aconteceu comigo. Eu me abri sobre minha necessidade de um relacionamento aberto, esperando compreensão e aceitação. Em vez disso, ele sumiu sem deixar rastro, me deixando imaginando o que deu errado. Uma coisa sobre mim é que sempre digo o que sinto, sem me importar com como você receberia isso e o que faria a respeito. Mas contanto que eu tenha lhe dito o que queria que você soubesse. Mas neste caso, foi diferente. Eu não esperava que ele agisse da maneira como agiu. Eu pensei que se eu me abrisse para ele e dissesse como me sentia, ele entenderia, e de alguma forma, se sentaria comigo para discutir o assunto de maneira civilizada. Em vez disso, ele simplesmente fez as malas e foi embora para Deus sabe onde. Eu simplesmente não podia acreditar nele. Quer dizer, sim, eu amava, mas por que ele agiria de forma tão infantil? Quero dizer, porque a maioria das pessoas hoje em dia, especialmente as mulheres, não são mais elas mesmas quando se casam. Algumas se perdem a tal ponto que fazem o casamento parecer uma união com o verdadeiro eu de alguém. Algumas acabam se arrependendo de ter se casado porque não têm mais permissão para fazer coisas que as faziam felizes. Elas se tornam pessoas que não são. Isso mata muitas de nossas irmãs casadas. Você não sente mais liberdade quando você se casa. Precisei de muita coragem para compartilhar isso. Então eu só aceito conselhos e não julgamentos. Eu sou Verônica, tenho 27 anos, e meu marido é Mike, e tem 37 anos. Nos conhecemos pela primeira vez em um clube de golfe. Havia uma reunião de negócios no clube enquanto jogava um golfe. Eu era garçonete por um dia. Bem, eu estava estudando para o meu mestrado em psicologia, então estava fazendo um trabalho paralelo enquanto estudava para poder sobreviver e pagar meus estudos. Naquele dia, fui designada para trabalhar no campo, garantindo que os gurus dos negócios fossem bem cuidados e tivessem tudo o que precisavam. Enquanto os atendia, cometi um pequeno erro. Tropecei e a bebida que estava segurando acidentalmente caiu no colo de um dos empresários. O cara gritou comigo e me chamou de estúpida e outros nomes duros. Tentei me desculpar, mas o cara não queria saber e estava furioso. Mike veio em meu socorro e falou com o cara, dizendo que foi um acidente que ele pagaria pelos danos que eu causei aos shorts de golfe do homem. Eu não sabia o que dizer, então apenas agradeci a Mike pelo resgate. Aquele dia foi o mais difícil da minha história de trabalho. Eu me senti muito diminuída, humilhada, envergonhada, e estúpida. É muito difícil ser garçonete porque você sempre tem que colocar um sorriso no rosto, mesmo que não esteja se sentindo bem. Ou se um cliente não gosta do que você serviu e então eles te chamam de nomes e de inútil. É realmente difícil trabalhar sob os termos de que o cliente sempre tem razão, mesmo quando eles estão errados. Alguns gerentes acabam demitindo uma garçonete por causa de uma reclamação do cliente dizendo ao gerente que seu serviço é ruim. É difícil sempre tentar manter a calma e continuar sorrindo, mesmo quando a situação não permite. Mas porque você precisa do trabalho, tem que seguir as regras e deixar seus sentimentos de lado. De qualquer forma, enquanto eu continuava me desculpando com um empresário arrogante, Mike me disse para parar de pedir desculpas e continuar com o meu trabalho. Não vou mentir. Fiquei aliviada quando me afastei daquele homem arrogante. Mais tarde, Mike veio ao meu posto de trabalho e pediu desculpas pelo comportamento do seu associado, mas eu teria que ajudar a limpar os shorts de golfe daquele homem, já que fui eu quem tropeçou e derramou suco de laranja em seus shorts brancos de golfe. Por mais que isso fosse me custar quase todo o meu salário, eu sabia que precisava limpar os shorts daquele homem, não importava o quê. Mike então pediu a ele para me dar o meu número, para que ele pudesse me ligar quando tivéssemos que limpar os shorts de golfe. Eu hesitei no começo. Quero dizer, eu tinha apenas 20 anos e acho que ele tinha 30 naquela época. Acabei dando o meu número porque, bem, o cara iria me ajudar a limpar os shorts do homem arrogante. Ele ligou dois dias depois. Lembre-se, naquela época, eu estava pensando em como conseguiria pagar pelos shorts de golfe ou como conseguiria dinheiro para limpar a luz. Me encontrei com Mike no shopping. O cara comprou novos shorts de golfe para o homem arrogante. Desde então, começamos a nos dar bem. Conversávamos mais pelo WhatsApp. Mike era um homem doce, amoroso e carinhoso, que gostava de ser arrogante. Ele era simplesmente um sopro de ar fresco, um melhor amigo, um bom conselheiro e um parceiro incrível para almoçar. Dois meses depois, ele me disse que não conseguia mais se segurar. Ele precisava de alguém com quem envelhecer. No começo, eu não entendia o que ele estava dizendo, até que ele me pediu oficialmente para ser sua namorada. Eu fiquei sem palavras. Quero dizer, o cara é rico e tem tudo o que quer e precisa. Então, por que ele quereria ter uma namorada tão simples quanto eu? Então namoramos por uns oito meses e posso realmente dizer que foi tudo e mais um pouco. Durante esses meses, ele me levou para conhecer seus pais. Eles eram uma família acolhedora e amorosa, especialmente sua mãe. Ah, aquela mulher é um doce de pessoa, com um bom coração. E sem mencionar sua irmã. Ela era simplesmente um sopro de ar fresco. Ela tinha a vibe que eu realmente precisava, e ela tinha a minha idade, o que era um bônus. Bem, eu não tinha amigos, então a irmã de Mike se tornou a melhor amiga que eu já tive. Meu relacionamento com Mike era pura felicidade, e era exatamente o que eu vinha pedindo em minhas orações. Ele era, como dizem, a resposta às minhas preces. Mike sempre fazia questão de que eu estivesse feliz, segura e tivesse tudo o que eu precisava. Ele até pagou as minhas mensalidades da faculdade, e eu serei eternamente grata pelo que ele fez por mim. Bem, como eu não tenho familiares no país, foi difícil para mim levar Mike para casa para conhecer minha família. Mas eu apresentei a eles via facetime, o que ajudou muito. Depois de um ano, acho que Mike me pediu em casamento e eu disse sim, mas eu tinha meus termos e condições. Ele ficou confuso quando eu disse que tinha termos e condições, mas ele me ouviu. Sabe, eu realmente me arrependo de ter começado a falar sobre meus desejos com ele, porque eu não gostei do resultado. Na verdade, me fez sentir que eu afastei o amor da minha vida por causa da minha ganância e desejos. Não vou mentir, eu precisava do que precisava em um relacionamento. Quero dizer, eu ainda era jovem, então precisava explorar algumas coisas, sabe? Após anos de namoro, decidimos nos casar. Eu era a mulher mais feliz do mundo. Meses se passaram, e eu comecei a me sentir um pouco entediada, especialmente quando meu marido estava sempre fora em suas viagens de golfe. Ele fazia parte do torneio do Golf Nation. Eu sempre ficava tentada a sair para clubes e fazer algo louco, me soltar um pouco antes de chegar aos 30 anos, mas eu sempre me contive e não saía. Eu me disciplinava. Minha tentação acabava sendo apenas um pensamento. Mas houve um momento em que meu marido saiu para uma viagem de golfe, e eu não consegui resistir à vontade de sair com meus amigos da faculdade. Vi isso como a oportunidade perfeita para me libertar da monotonia da minha vida de casada e me divertir um pouco. Então comecei limpando a casa e fazendo algumas compras de supermercado necessárias. Mas, conforme o dia passava, eu me sentia cada vez mais inquieta. Eu sentia a necessidade de me soltar um pouco. Eu precisava abrir meu relacionamento com o Mike, mas não sabia como ou onde começar a abordar o assunto ou dar a notícia para ele. Eu não sabia como ele iria reagir e estava com medo do resultado. Eu tinha tantos, e sim, na minha cabeça, mas eu sabia que precisava contar a ele sobre meus desejos. Após muita reflexão, decidi ligar para a garota com quem eu estava trabalhando. O nome dela é Sarah, uma mulher de 29 anos. Sarah e eu estávamos na mesma universidade, e foi ela quem me apresentou ao gerente do restaurante da empresa de catering onde eu trabalhava. Foi assim que começamos a nos dar bem. Então, liguei para ela e pedi para nos encontrarmos. Felizmente, ela concordou e me disse que queria me apresentar a um novo restaurante e um lugar para relaxar que havia sido inaugurado recentemente, não muito longe de onde trabalhávamos. Então, combinamos de nos encontrar na cidade para que ela pudesse me levar a esse novo lugar. Mal sabia eu que ela queria me levar para uma boate. Eu não fiz perguntas porque, bem, eu confiava nela, e sabia que ela não me levaria a um lugar que me prejudicasse, ou me colocasse em problemas com meu marido. Eu realmente pensei que iríamos apenas comer, tomar algumas bebidas, e mais tarde, antes do pôr do sol, nos despediríamos. Mas esse não foi o caso com Sarah. Mais tarde, Sarah e eu nos encontramos e almoçamos. Decidimos beber enquanto eu contava a ela sobre meus desejos e como meu marido estava ausente ultimamente. Bebemos e acabamos curtindo a boa música e o ambiente. Tivemos algumas bebidas e dois caras vieram até nós e nos convidaram para nos juntar a eles. Por causa da atitude confiante de Sarah, ela citou o convite dos caras para nos juntarmos a eles. Quando as coisas ficaram animadas, um dos caras se aproximou de mim e começou a me fazer elogios. Ele era muito charmoso e um pouco bonito, mais jovem que eu, provavelmente 25 anos. Sarah então de repente disse, vamos continuar a festa em outro lugar. Como eu gostaria que ela não tivesse dito isso, mas eu não poderia prever o que estava prestes a acontecer. Eu queria recusar, mas em algum momento não queria deixar Sarah com caras desconhecidos que acabávamos de conhecer. Então eu fiquei e obedeci. Eu sei que foi uma decisão péssima da minha parte, porque eu era casada, mas naquela hora eu coloquei minha vida de casada de lado e fui com o momento. Fomos para um hotel, que ficava a cerca de 5 quilômetros do restaurante. Enquanto estávamos lá bebendo com os caras, comecei a perceber que éramos duas mulheres e dois homens, o que significava que cada um tinha um parceiro. Comecei a me sentir um pouco desconfortável, pois eu era a única casada entre essas pessoas, e eles estavam tão tranquilos. Não vou mentir, aqueles caras eram engraçados. O cara que estava me elogiando veio até mim enquanto eu olhava a vista do lado de fora. Ele se apresentou como Gheuri, um homem de 25 ou 26 anos, não tenho certeza. Ele tinha uma maneira de me fazer sentir confortável. Foi então que percebi que precisava me soltar um pouco, pois estava me sentindo um pouco culpada. Começamos a falar sobre a vida, e teorias da conspiração, e percebemos que tínhamos algo em comum. As bebidas continuavam chegando. A música continuava tocando, e nossa conversa ficava cada vez mais profunda. Eu me vi atraída pelo sorriso charmoso e pelos olhos gentis dele. Ele era simplesmente um sopro de ar fresco. Dormimos no sofá, abraçados, e eu fiquei grata por nada ter acontecido entre nós. No começo, senti uma mistura de culpa e excitação pelo fato de nada ter acontecido, e tive uma oportunidade de me soltar. Eu nunca tinha feito algo assim antes, e não sabia se poderia me perdoar. Mas nada realmente aconteceu, certo? Então, por que me sentir culpada se nada aconteceu? Durante todo o dia, me vi me perdendo no momento, e a culpa começou a desaparecer. Nossa viagem chegou ao fim, e eu sabia que tinha que voltar para minha casa entediante. Além disso, meu marido estava voltando, então eu tinha que ir. Quando cheguei em casa, encontrei Mike já de volta, o que foi um choque para mim, porque eu não esperava que ele voltasse mais cedo, já que eu também tentei voltar antes dele. Bem, acho que ele conseguiu evitar o trânsito. Ele perguntou de onde eu estava vindo, então eu disse a ele que tinha passado a noite fora com as amigas, mas deixei de lado a parte dos caras porque, se eu tivesse mencionado isso, o inferno teria se instaurado. Às vezes, meu marido e eu passávamos os finais de semana juntos, mas não era divertido porque ele sempre assistia jogos de golfe e eu ficava sentada com ele lendo um livro, o que era puro tédio para mim. Minha mente estava pensando na noite anterior. Eu estava me sentindo negligenciada pelo meu marido há bastante tempo, mesmo quando ele estava por perto. Ele estava sempre ocupado com o trabalho e seus jogos de golfe e nunca parecia ter tempo para mim. Eu me sentia mais como uma obrigação para ele do que uma parceira amada. Não vou mentir e dizer que a noite anterior foi entediante, porque não foi. Na verdade, foi cheia de vida e diversão. Eu aproveitei cada momento e desejava poder voltar no tempo e reviver aquela noite. Desde então, meu marido tinha estado muito ocupado com o trabalho e seus jogos de golfe. Para dizer a verdade, golfe realmente me entedia. Não há nada de divertido nisso. Mostra que é um jogo para pessoas ricas. Então, um dia, Gheori me enviou uma mensagem no Instagram. Fiquei tão chocada por ele me mandar uma mensagem, mas não perguntei nada. Apenas respondi as mensagens dele, que eram uma boa distração, pois eu estava entediada em casa. Ele me convidou para acompanhar ele a uma festa de um amigo. Eu hesitei no começo porque não sabia o que diria ao meu marido, mas Deus veio ao meu auxílio e eu realmente precisava sair e me distrair um pouco. Eu tinha ficado presa em casa por muito tempo. Estava louca para me soltar e me divertir, mas não queria fazer nada que pudesse colocar meu casamento em risco. Então, aquele fim de semana foi uma ótima oportunidade para me soltar um pouco. Assim que meu marido saiu, decidi aproveitar a situação. Coloquei meu vestido favorito, arrumei meu cabelo e maquiagem, e esperei Gheori vir me buscar, porque esse era o plano. Quando chegamos lá, já senti o clima. Havia tantas pessoas e acho que eram amigos e talvez colegas. Vi amigos dele que conheci naquela noite. Eles estavam com seus parceiros, que eram muito amigáveis e divertidos. A música estava alta. Todos estavam se divertindo e cuidando da própria vida, e era disso que eu realmente precisava. Foi muito libertador poder ser eu mesma sem me preocupar com o que meu marido pensaria. No dia seguinte, acordei me sentindo um pouco de ressaca e arrependida. Tinha bebido um pouco demais na noite anterior e estava preocupada que meu marido notasse quando voltasse. Mas quando olhei no espelho, vi uma versão confiante e despreocupada de mim mesma olhando de volta. Percebi que não precisava ser perfeita o tempo todo e que era tudo bem me divertir. Nos dias seguintes, continuei explorando minha nova liberdade sempre que meu marido estava no trabalho ou jogando golfe. Continuei conversando e saindo com Gheori. Ele me fazia sentir tão viva enquanto me apresentava novas boates. Eu sabia desde então que havia encontrado meu verdadeiro eu. Finalmente encontrei a pessoa que sempre quis ser. Sim, minha amiga Sarah e eu saíamos, mas ela respeitava meu marido, então não queria ficar mal vista por ele. Minhas amigas tratavam Mike como se ele fosse um deus ou algo assim. Às vezes, eu achava que ela estava enganando ele ou a mim para pensar que respeitava meu casamento. Uma manhã feliz, acordei feliz e de bom humor. Mike e eu tínhamos tido um momento íntimo muito quente e amoroso na noite anterior. Fizemos muito amor, então decidi acordar cedo para preparar um bom café da manhã para meu marido, e para nos prepararmos para o dia como tínhamos planejado. Íamos sair juntos para nos mimar e tentar trazer de volta a chama que tínhamos antes de nos casarmos. Eu tinha planejado tudo. Eu estava tão feliz que ia passar tempo com meu marido depois de muito tempo dele sempre sair. Então, naquela manhã, ele desceu as escadas vestindo suas roupas de golfe e trouxe seu kit. Eu não entendia por que ele estava vestido assim, então perguntei por que estava usando roupas de golfe, já que tínhamos planos para o dia. Ele me deu uma desculpa esfarrapada e disse que seus amigos de golfe haviam mandado uma mensagem sobre um jogo que aconteceria no mesmo dia que deveria ser nosso. Meu humor instantaneamente desabou. Eu estava tão brava com ele, mas também estava brava comigo mesmo por pensar que Mike realmente ia me escolher por uma vez e não seus jogos de golfe ou seus amigos. Quero dizer, porque alguém prometeria passar tempo com você e ainda garantiria que o dia seria só para nós, e que íamos desligar nossos telefones para não sermos incomodados. Mas a cabeça dura dele ligou o telefone e viu a mensagem dos amigos sobre um jogo que ia acontecer justo quando tínhamos planejado outra coisa. Ele me garantiu que estaria disponível para o almoço e jantar. Mais tarde, tive esperança de que Mike estaria de volta e continuaríamos nosso dia como tínhamos planejado. Então decidi cozinhar todos os pratos favoritos dele para o jantar. Eu realmente senti a falta do meu marido, e aquele era o momento perfeito para contar a ele sobre meus desejos. Preparei tudo e até mandei uma mensagem pedindo para ele voltar para casa mais cedo. Eu sabia que, ao abordar a questão dos meus desejos, ele não reagiria como uma pessoa comum. Mas eu simplesmente não sabia as consequências que viriam com o fato de eu ter contado a ele sobre meus desejos. Ele voltou mais cedo, assim como eu havia pedido. Jantamos conversando levemente e eu sabia que era hora de soltar a bomba, e abordar o elefante na sala, com a esperança de que ele de alguma forma entendesse porque eu precisava do que eu precisava. Então, depois do jantar, pedi para conversar com ele antes de ele ir para a cama. Disse que realmente queria envelhecer com ele e começar uma família. Eu disse a ele e o tranquilizei de que o que eu estava prestes a dizer não significava que havia algo que tinha mudado entre nós, porque não havia nada. Eu literalmente disse, eu tenho pensado. Foi assim que comecei. Minha voz estava hesitante, mas determinada. Eu te amo mais do que palavras podem expressar, Mike. E quero passar o resto da minha vida com você. Seus olhos suavizaram, um sorriso surgiu nos cantos de seus lábios. Eu sinto mesmo, Rony. Então respirei fundo, reunindo coragem. Mas também sinto que há uma parte de mim que está inquieta, que anseia por algo mais. Quero explorar. Experimentar coisas diferentes, mas não quero te perder. Quero um relacionamento aberto. A expressão de Mike vacilou, surpresa misturada com incerteza. Um relacionamento aberto. Eu a senti, com meu coração batendo forte no peito. Sim. Quero que sejamos honestos um com o outro, que comuniquemos abertamente sobre nossos desejos e necessidades. Eu ainda quero você na minha vida, Mike, mas preciso da liberdade para crescer. Para descobrir quem eu sou fora do nosso relacionamento. O silêncio se estendeu entre nós. O peso do que eu disse realmente tornou as coisas difíceis para mim. Além disso, Mike entrou em modo de silêncio. Finalmente, Mike falou, sua voz mal acima de um sussurro. Não sei se consigo fazer isso, Rony. Pensei que estávamos destinados a ficar juntos. Só nós contra o mundo. Lágrimas brotaram em meus olhos enquanto eu pegava a mão de Mike. Foi mais difícil do que eu tinha imaginado. Por favor, Mike, isso não muda o quanto eu te amo, mas eu preciso disso. Eu preciso explorar essa parte de mim. Mike puxou a mão abruptamente, seu olhar distante. Ele disse, preciso de um tempo para pensar Verônica, não posso prometer nada agora. Eu sabia que nosso relacionamento estava por um fio, então tive que esperar qualquer coisa de Mike. Primeiro soltei a bomba de que queria que explorássemos novas aventuras. Sugeri que abríssemos nosso relacionamento para quaisquer oportunidades que surgissem com essa declaração. Ele calmamente perguntou, por que você quer abrir nosso relacionamento? Eu sabia que quando ele estava tão calmo significava apenas uma coisa. Ele estava com raiva, e eu deveria esperar que ele fizesse ou dissesse qualquer coisa por causa de sua raiva. Continuei dizendo que estava pronta para começar nossa família, e não vou mentir, eu estava pronta para lhe dar o filho que ele sempre quis. Basicamente, disse a ele que se ele concordasse em abrir nosso relacionamento, então deveríamos começar a planejar nosso filho. Depois de contar tudo sobre meus desejos e o que poderia realmente ajudar nosso casamento a ter aquela chama, nosso casamento já estava em frangalhos, já em uma situação muito difícil, então eu precisava encontrar uma solução que nos ajudasse. Ele não queria ouvir nada depois disso. Suspeitou que eu estivesse traindo ele e assumiu que, como eu queria abrir nosso casamento ou relacionamento, eu já estava traindo ele. Tentei explicar tudo em detalhes para ele, mas ele simplesmente não queria ouvir, a ponto de me xingar e dizer que se ele descobrisse que eu o havia traído, ele garantiria que eu sofresse pelo resto da minha vida. Eu simplesmente não entendia por que ele ficou de repente tão zangado por eu ter abordado o problema subjacente que estávamos enfrentando, e contado a ele sobre meus desejos. Tivemos uma discussão muito acalorada que nos levou a dormir zangados um com o outro. Eu realmente pensei que Mike estava sendo injusto e desconsiderado com minhas necessidades, mas não podia dizer isso porque ele já estava enfurecido e pronto para atacar. Dei a ele algum espaço para, pelo menos, digerir o que acabei de lhe dizer, esperando que ele acordasse no dia seguinte melhor e pudéssemos ter uma conversa civilizada. Como adultos e casais casados. No dia seguinte, ele acordou cedo e se preparou para o trabalho. Tentei conversar com ele, mas ele não queria nada comigo. Ele nem sequer comeu o café da manhã que eu tinha preparado para ele. Eu realmente pensei que Mike estava sendo muito infantil e desconsiderado. Quero dizer, por que eu ficaria em um casamento infeliz? Ou talvez, deixe-me não dizer infeliz, mas insatisfeito, enquanto eu sabia que tinha que abordar o problema com meu parceiro. Naquele dia, decidi apenas sair para tomar um ar fresco, e talvez mais tarde Mike voltasse para casa calmo para que pudéssemos continuar com a conversa. Mais tarde, Mike voltou do trabalho. Ele veio para a sala de estar com uma expressão de quem estava pronto para matar. Seu rosto e linguagem corporal estavam cheios de raiva. Eu nem poderia imaginar que ele poderia ter descoberto sobre a minha abominação. Então ele olhou para mim com olhos cheios de raiva, mágoa, e decepção. Ele pediu para falar comigo em particular sem pensar no que o teria deixado tão zangado. Eu o segui até nosso quarto. Quando chegamos lá, ele jogou um telefone em mim. Fiquei confusa sobre por que ele jogaria um telefone em mim. Então olhei para ele, esperando obter a resposta que estava me perguntando. Em vez disso, ele me disse para apertar play no vídeo que foi postado no Twitter. Então fiz o que ele pediu sem pensar novamente, porque queria ver o que tinha deixado meu marido tão zangado. Quando apertei play, tive o choque da minha vida. Gheori havia postado um vídeo de nós dois nos beijando na casa do amigo dele. O pior de tudo, o vídeo estava até viralizando. Eu estava tremendo e sem palavras. Não consegui nem pedir desculpas porque não sabia o que estava acontecendo. Eu achava que nada tinha acontecido entre Gheori e eu, então o vídeo realmente me confundiu. E por que eu não me lembro de nada? Do jeito que Mike estava super irritado, ele perguntou se esse era o motivo pelo qual eu queria abrir nosso casamento, para que eu pudesse fazer essas coisas nojentas. Meu coração estava batendo tão rápido, como se eu estivesse tendo um ataque de pânico ou um pequeno ataque cardíaco. O que fez meu sangue correr assim foi o fato de que eu não me lembrava de nada. E quem teria sido tão cruel a ponto de postar um vídeo desses nas redes sociais? Eu sentia minha reputação, minha dignidade, e minha imagem sendo destruídas. Eu simplesmente não sabia como reagir ao vídeo. Então decidi ir ao parque para relaxar e pelo menos tentar me acalmar. Quando voltei para casa, depois de umas 4 ou 5 horas que passei no parque tentando digerir e pensar sobre o vídeo que estava viralizando, e o fato de que eu não me lembrava de nada. Eu queria saber quem teria vazado aquele vídeo. Eu sabia que precisava descobrir, mas as revelações realmente me chocaram. Então, quando cheguei em casa, Mike não estava lá. Chamei seu nome por toda a casa e até tentei ligar para ele, mas nada. O telefone dele estava de repente desligado e me mandava direto para a caixa postal. Deixei muitas mensagens de voz e mensagens de texto para ele. Ele realmente me deixou uma carta que dizia que eu deveria dormir com o olho aberto, porque eu tinha deixado furioso e ele iria me destruir, o que me deixou realmente assustada porque eu não sabia a que ele estava se referindo e o que ele faria. Nunca confie em um leão raivoso porque ele pode te morder violentamente a ponto de você eventualmente se sentir inútil e querer acabar com tudo ou desaparecer. E com as palavras que ele escreveu, Mike desapareceu, deixando para trás um rastro de perguntas sem respostas e sonhos despedaçados. Dias se transformaram em semanas, e semanas em meses, mas não havia sinal dele. Eu procurei em todos os cantos da nossa cidade, esperando vislumbrar seu rosto familiar, mas ele permaneceu desaparecido, como se tivesse sido engolido pela vastidão do mundo além. Tentei ligar novamente, mas ainda deu o mesmo resultado. Minha mente estava mil e meu coração estava batendo tanto que me senti sufocando. Mas eu sabia que precisava encontrar Mike primeiro para poder explicar a ele o que havia acontecido naquela noite. Tentei rastrear o telefone dele usando meu computador porque tínhamos aquele acordo de rastrear o paradeiro um do outro, usando nossos telefones ou rastreadores de carro. Quando verifiquei, descobri que o telefone dele estava desligado e o carro estava na garagem, o que significava que ele tinha deixado o carro. Duas semanas depois, eu já tinha desistido de procurar por Mike. Eu estava preocupada com ele. Não vou mentir, porque ele tinha saído sem dizer nada, além da carta ameaçadora que deixou. Então decidi ir à loja comprar alguns itens essenciais para casa e mantimentos. Enquanto eu estava ocupada colocando as coisas em um carrinho, me deparei com Gheuri. Fiquei furiosa e o confrontei sobre o vídeo. Ele me disse que seu amigo foi quem vazou o vídeo com a ajuda de sua nova namorada, Sarah. Eu simplesmente não conseguia acreditar. Sabe, eu realmente pensei que Sarah estava do meu lado, mas claramente, ela era apenas uma cobra em pele de cordeiro. Outra coisa que me assustou foi o fato de eu saber que a irmã de Mike tinha visto o vídeo, e eu tinha certeza de que os pais também sabiam. Então eu tinha destruído o tipo de relacionamento que tinha com os pais de Mike. Mais tarde, decidi ir à casa de Mike para procurá-lo e me desculpar pela dor que causei à família e pela vergonha que causei ao meu marido. Eu não sabia o que dizer à irmã de Mike. Optei por pedir desculpas apenas aos pais. Infelizmente, quando cheguei lá, Mike não estava em casa. Sua mãe me disse que ele não estava em casa havia um mês, então eles não sabiam para onde ele tinha ido. Fiquei muito preocupada com Mike e me senti culpada pelas coisas que aconteceram depois. Cerca de uma semana depois, recebi uma notificação informando que alguém havia retirado o dinheiro da minha conta offshore e da minha conta de poupança. Lembre-se, naquela época eu nem tinha percebido que meus cartões tinham sumido. Entrei em pânico e pensei que estava sendo roubada ou algo assim. Como se isso não bastasse, um caminhão veio. Bem, um caminhão grande e recolheu os carros que estavam na garagem. Meu carro, junto com o de Mike. Perguntei por que estavam levando os carros. Eles me disseram que foram relatados como roubados e não estavam mais sendo pagos. Eu simplesmente não podia acreditar. Tentei ligar para Mike novamente, mas ainda não consegui, até que decidi desistir. Entrei direto em um estado depressivo, e realmente pensei que iria me perder naquele momento. Depois que os carros se foram, recebi os papéis do divórcio, informando que o proprietário da casa queria que eu saísse em dois dias. Minha saúde não me dava esperanças porque tudo era demais. Eu tinha perdido a única pessoa que me mostrou amor genuíno. Eu estava feliz no meu casamento, mas minha ganância e desejos ofuscaram todas as coisas boas que Mike tinha feito por mim. Eu sabia que tinha que pensar para onde iria, porque não tinha parentes em Singapura. Então, tive que tentar encontrar meios de voltar para casa na Inglaterra. Felizmente, Mike me ensinou a guardar um pouco de dinheiro em um lugar seguro, caso eu me metesse em apuros ou algo acontecesse. Então, peguei aquele dinheiro e comprei uma passagem de avião. Eu simplesmente não podia ficar mais tempo em Singapura. Eu pensava que tinha acabado com tudo o que me fez mudar para Singapura. Quer dizer, fui para lá estudar, e estudei com a ajuda de Mike. Completei meu mestrado em psicologia. Saí de lá com o coração pesado. Nunca pensei que meus desejos me levariam a esse tipo de situação na vida. Perdi o amor da minha vida. Ele simplesmente desapareceu da nossa cidade, e eu realmente queria saber onde ele estava e se ele estava bem. Foi isso que aconteceu comigo. Coloquei meu coração na linha, expressando minhas esperanças e necessidades. Em vez de entender ou discutir isso mais a fundo, ele escolheu desaparecer da nossa cidade sem uma palavra. Isso me deixou questionando tudo. A sinceridade dos sentimentos dele, a força da nossa conexão. Fiquei com uma mistura de emoções, mágoa, confusão, e um toque de raiva. Mas, apesar de tudo, percebi a importância de ser fiel a mim mesma e às minhas necessidades, mesmo que isso signifique enfrentar desfechos difíceis. Com o passar do tempo, aprendi a conviver com essa dor, a lembrança agridoce de um amor que foi tão puro e não curado. E embora Mike não estivesse mais ao meu lado, guardei as memórias que compartilhamos. Grata pelo tempo que passamos juntos, por mais breve que tenha sido. Eu realmente pensei que Mike entenderia meus problemas, sabe? Mas agora me arrependo até de ter aberto a boca e confessado meus desejos. Realmente não sei por onde começar a procurar Mike, porque sinto que devo a ele um pedido de desculpas pela dor que causei. Vocês acham que ele pode me perdoar e me dar uma chance de pelo menos consertar nosso relacionamento depois do que aconteceu? Eu realmente me arrependo do que fiz a Mike. Jogue jogos estúpidos e receba prêmios estúpidos. Nunca deixa de me surpreender como essas pessoas são delirantes. A autora tinha praticamente tudo o que poderia querer, e ainda assim, não era suficiente. Ela traiu o marido, expressou seus desejos de querer dormir com outras pessoas, e de alguma forma, acha que ele é infantil por se recusar a falar sobre isso? Ela não queria um relacionamento aberto. Ela queria continuar traindo sem consequências. Mike fez a coisa certa aqui, e qualquer pessoa sensata faria o mesmo que ele. E você? O que achou dessa história? E qual seria seu conselho para a autora? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Muito obrigado aos membros do canal pelo apoio. E obrigado a todos por assistirem até aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.